Não bastasse estarmos há 10 anos sem concurso público para o Magistério Gaúcho, o governador faz um edital com apenas 1.500 vagas e deixa fora cursos essenciais para a nossa educação. Pedagogia, História, Sociologia, Filosofia, Espanhol, Anos Iniciais e Educação no Campo. Nós fomos agora aqui no Palácio Piratini, protocolamos esse requerimento para que seja retificado esse edital para o bem da educação pública no Rio Grande do Sul.